Deus quer te levantar Deus quer ver você sorrindo Ao receber esta unção Deus quer curar seu corpo inteiro Tirar todo o mal que tem Deus quer te dar hoje um renovo Foi para isso que ele deu É hoje que as portas vão se abrir Mesmo que fechada já está É hoje que as muralhas vão cair E vão se espedaçar no chão É hoje que o gigante vai tombar Por muito grande que ela vai ser É hoje que chegou sua vitória Pois Deus tem promessa pra você Deus quer ver você sair daqui Muito diferente que chegou Deus quer transformar sua tristeza Em lágrimas, deslizos e amor Deus quer te dar a liberdade Tirar você desse cativeiro Deus quer mudar a liberdade Deus quer mudar hoje a sua história Pra ser conhecida o mundo inteiro É hoje que as portas vão se abrir Mesmo que fechada já está É hoje que as portas vão se abrir É hoje que as portas vão se abrir E vão se espedaçar no chão É hoje que o gigante vai tombar Por muito grande que ia aparecer É hoje que chegou sua vitória Pois Deus tem promessa pra você É hoje que as portas vão se abrir Mesmo que fechadas vão se abrir Mesmo que fechadas já estão É hoje que as portas vão se abrir É hoje que as portas vão se abrir E vão se espedaçar no chão É hoje que o gigante vai tombar Por muito grande que ia aparecer É hoje que chegou sua vitória Pois Deus tem promessa pra você É hoje que chegou sua vitória Pois Deus tem promessa pra você